Cansado da correria do dia a dia? Em nosso mundo, muitas vezes esquecemos como seria uma vida sem roubos, com liberdade de viver e desfrutar de uma boa alimentação sem agrotóxicos. Não é mesmo? Felizmente, há muitos lugares ainda no mundo que podem apresentar todas essas características, além de climas e paisagens deslumbrantes para você. Um desses lugares seria levar uma vida no campo, com seus inúmeros benefícios. Será mesmo? Antes de saber os benefícios de viver no campo, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva no canal Menino da Fazenda e ative as notificações. A vida no campo A vida no campo sempre foi marcada pela liberdade. Afinal, não há preocupação, que é comum nas cidades, com roubos, entre muitas outras coisas. A liberdade é uma grande característica da vida no campo. A boa alimentação também é uma marca registrada. Afinal, normalmente, os alimentos são sempre fresquinhos e orgânicos, produzidos sem agrotóxicos, saúde, bem-estar, ar puro e qualidade de vida. Quer coisa melhor para a saúde do que isso? O fator saúde é quase inevitável, pois vivendo no campo não há um programa regular de exercícios físicos diários. Afinal, as atividades rurais são na maioria voltadas para as ações físicas que envolvem caminhadas e movimentação o dia inteiro. Mas somente quem já morou no campo, além dos exercícios físicos, sabe as experiências que enriquecem a vida de uma pessoa. Como, na hora de recolher os ovos de galinhas bravas. Comidas preparadas no fogão à lenha, tendo um sabor diferente por ser feita de uma maneira mais rústica. Ordenhar vacas. Colher frutas direto dos pés. Brincar com os animais que ali habitam. Assim, tendo em vista no campo, você pode ver a vida de uma forma diferente, descobrindo o real valor da vida. Levando uma vida que não precisa de muita frescura para ser feliz. Porco Eu aqui separei para vocês os 5 sons dos animais que você mais tende a ouvir no campo. Porco Vaca Vaca Cachorro Cachorro Gato Gato Cavalo 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 E aí, você voltaria ou gostaria de viver no campo? Deixe seu comentário com uma sugestão. Muito bem, pessoal! Hoje vamos ficando por aqui. Agradecemos sua audiência até o final. Obrigado e até a próxima!